OI 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 miałam assim, se não tomar comida 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 vai eatei OI 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 OI, OI da cara branca, pega essa criança aqui e não querem comer rapida OI 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 OI, OI OI Hoangou Pegue essa criança aqui e não querem comer o arroz OI OI OIy Háипo Lá uma caçada lá da Bini e fica perdendo o time de olmaz Tchau, tchau O boi da cara preta já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo! Hahahaha! Boi, boi, boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer a comida vou pegar ela pra mim! Hahahaha! Sim, 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 eu pego ela sim! Hahahaha! O boi da cara preta já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo! O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo! Hahahaha! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Sim, 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 eu pego ela sim! Boi da cara branca, pega essa criança que tem medo de carita! Boi da cara branca, pega essa criança que tem medo de carita! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Sim, 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 eu pego ela sim! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta! Traz a galerinha e vem se divertir O boi garantido já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir Bumba meu boi, bumba meu boi, bumba meu boi, bumba meu boi O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Ha 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 Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não for ver comida vou pegar ela pra mim Ha 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 Sim, 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 eu pego ela sim Agora você também pode pra todos O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Ha 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 Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 sim Eu pego ela sim Eu pego ela sim Ha 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 Olha que bonita Ficou bom, né? Eu também adorei Minha mamãe que comprou pra mim Então deixe seu like Se inscreva Tchau Tchau Se inscreva Tchau Obrigado.